Eu quero falar aqui sobre as nossas redes sociais porque o Leandro também tem, eu falei para vocês, vai rolar um converscote de extrema direita na Câmara dos Deputados. Leandro, traz a lista aí, por favor, dos debatedores, que é para falar exatamente sobre plataformas e redes sociais. E, bom, eles chamaram algumas pessoas, eles chamaram o Google, por exemplo, que dado o perfil, aparentemente, decidiu não ir. Explica do que eu estou falando. É um evento na Câmara dos Deputados que está marcado para quinta-feira, dia 11 de maio, com o tema Institucionalização da Censura no Brasil. É puxado pelo deputado Gustavo Gaia, que é do PL de Goiás, e tem ali no requerimento dele uma série de críticas ao debate que está sendo feito hoje no país sobre a regulação das plataformas. E aí foram convidadas as plataformas a participarem desse debate. E, notadamente, foram convidadas ali personagens que, várias, inclusive, já tiveram suas contas até suspensas pelo Supremo Tribunal Federal, suas contas nas redes sociais. Para citar um exemplo dos convidados, está o Alando Santos, esse comunicador. Foragido, notório disseminador de mentira, de desinformação. Sim, é que está foragido e, enfim, é uma figura ativa no inquérito das fake news, investigado por espalhar muita desinformação e fazer parte de uma rede de desinformação. É esse evento que teria a participação do Alando Santos, tem ali a lista dos convidados, e entre os convidados foram chamados representantes das big techs. E aí eu entrei em contato com o Google, perguntando se o Google iria enviar a Roberta Rios, que está na lista de convidados, era gerente de políticas públicas e relações governamentais do Google. E eles informaram que tomaram conhecimento desse evento, mas que já avisaram que não vão participar desse evento. que é um evento que tem, notadamente, um caráter de desviar a discussão sobre o PL 2630, que é o que a gente estava mais ou menos tratando aqui. É um debate que precisa ser feito, mas não por esse viés. E nesse debate o Google já avisou que não vai participar.